No vídeo anterior eu expliquei pra vocês o que é UGC, né? Falei um pouco mais sobre o termo UGC E neste vídeo eu vou mostrar como você pode se tornar um criador de conteúdo UGC E ter a vida de um influenciador mesmo com zero seguidores De uma forma bem resumida, um criador de conteúdo UGC Cria um conteúdo e vende pra uma marca Seja um texto, uma foto, um vídeo Bom, por exemplo, eu posso criar um vídeo desse batom aqui De forma espontânea, natural, abrindo batom Mostrando batom, passando e no final recomendando esse batom De forma bem espontânea mesmo, como se eu estivesse falando com uma amiga Eu posso vender esse vídeo pra uma marca Ou seja, ganhar recebidos e ser paga criando vídeos pra marcas Como você pode ainda hoje começar a ganhar recebidos de marcas que você admira Que você gosta e usa no seu dia a dia E ainda ser pago pra isso É sobre isso que a gente vai falar agora Mas antes de qualquer coisa, você precisa escolher quais nichos você vai querer trabalhar Pra que você possa montar o seu portfólio Com os vídeos baseados ali naquele tema, naquele segmento que você escolheu Vamos supor aqui que você escolheu um nicho de moda e beleza Mas pode ser qualquer outro Decoração, comida, tanto faz Aquele que você mais gosta e se identifica Quando você escolheu um nicho de moda e beleza Você vai separar todos os produtos que você tem nesse segmento Vai separar alguns dias da sua semana e vai criar vídeos em cima desses produtos Com todos esses produtos que você tem Então se você tem um batom, você escolheu beleza Você cria um vídeo sobre esse batom Se você tem um pó, você cria um vídeo aqui sobre esse pó De preferência, escolha marcas que você já usa e gosta Porque assim fica bem mais fácil de você criar os vídeos E fica muito mais espontâneo E é sobre isso que é o conteúdo UDC E como eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior Gravar vídeo UDC não é pra ser complicado Não é pra ser difícil Você vai usar o seu celular mesmo pra gravar Pode usar a luz do dia porque são vídeos naturais Vídeos de um usuário comum É como se eu comprasse aqui uma escova de cabelo E gravasse a minha opinião sobre aquela escova Então um usuário comum não vai ter uma softbox, uma hand light Não vai ter uma câmera cara pra gravar esse vídeo É um usuário comum com um celular que vai gravar ali E mostrar o que achou do produto E é isso que é um vídeo UDC Depois que você gravou todos os vídeos Você vai começar a montar o seu portfólio O seu portfólio é como se fosse um currículo Que você vai mandar pras marcas Sabe o influenciador que tem um media kit? Um criador de conteúdo UDC Tem que ter um portfólio Basicamente é como se fosse um media kit mesmo Mas ali no portfólio vai ter valores Você vai explicar um pouco sobre UDC Porque tem muitas marcas aqui no Brasil Quem ainda não sabe o que é Então você precisa explicar Colocar ali um pouco do seu trabalho Pra marca ver se ela vai querer fechar com você ou não Pra você não fazer a mínima ideia de como é um portfólio Eu vou abrir aqui o meu junto com vocês E vou mostrar como eu montei ali certinho Do que eu coloquei Que eu acho importante que você coloque no seu também Bom, aqui está o meu portfólio Ele abre assim bonitinho no formato de site Aqui eu coloquei o meu nome Criadora de conteúdo UDC E uma fotinha minha Nessa segunda parte eu falei um pouco sobre mim Sobre a minha idade De onde eu sou Sobre a minha profissão E também falei que através do portfólio A marca vai poder conhecer um pouco mais do meu trabalho Como UDC Creator Já nessa parte eu expliquei um pouco mais sobre o que é UDC O porquê UDC Quais são as vantagens É claro que eu resumi bastante, né? Pra não ficar um slide muito longo Mas dá pra entender certinho o que é UDC Quais são as vantagens do UDC pra marca Junto, né? Do texto aí que eu coloquei Eu deixei também a fonte de onde eu peguei o conteúdo É só a marca clicar no nome Que já vai conferir e ver que está tudo certinho Logo abaixo eu deixei alguns exemplos de vídeos de UDC Deixei alguns tipos de conteúdos que eu faço Por exemplo, ASMR Review narrado Vídeo de demonstração E é só dar um play que já vai reproduzir o conteúdo Inclusive, quando você baixar o modelo Você vai receber aí Eu mostrando certinho como você faz Pra deixar esses vídeos clicáveis, tá? Eles pausados E só reproduzir quando a pessoa clicar Então, se ir descendo aí Vocês vão ver que tem mais exemplos de vídeos de UDC De unboxing Como eu uso Problema e solução Mais exemplos aí Porque eu deixei várias opções Pra marca ver como é o meu trabalho E também tem exemplos de fotos, né? Que UDC não é somente vídeos Mas fotos também Nesse slide eu deixei tipos de conteúdo Que eu posso fazer pra marca Como unboxing Review, né? ASMR Lifestyle Então aí você vai colocar tudo que você faz Também os valores Eu deixei tudo certinho Em formato de pacotes, tá? Eu gosto de cobrar assim E aí, porque eu estudei, né? O mercado E vi que muitas meninas fazem nesse estilo De tal Tanta quantidade de vídeos Com tantas quantidades de fotos Mas você pode chegar em um acordo pra marca E ver o que fica melhor pra ambas as partes Uma coisa importante Que eu vi que as meninas falaram Que precisa ter É sobre o direito de uso Pra publicidade paga Ou seja, se a marca vai fazer um tráfego pago Com o seu conteúdo Você pode cobrar um pouco a mais por isso, tá? Nesse outro slide eu deixei o que está incluso Nos meus conteúdos Nos vídeos, né? Roteiro Filmagens Edição básica Sobre as fotos também Edição básica de cor E deixei ali uma coisa opcional pra marca E aqui nas informações importantes Eu deixei sobre prazos E entrega, né? Um sinal de 50% E começar o conteúdo Após o recebimento do produto Na minha casa E aí, deixei onde vai ser enviado os vídeos Tudo explicadinho E nesse último slide Eu deixei os meus contatos, né? Pra marca entrar em contato comigo Chamada pra ação, né? Vamos trabalhar juntas E ficou assim Tudo bonitinho Meu portfólio Se você quiser Ele tá assim Prontinho Só pra você colocar as suas informações É só clicar aqui no link da descrição Ou no comentário fixado Então aqui, a partir do meu modelo Deu pra vocês terem uma ideia Sobre o que é importante Conter no seu portfólio Então você pode tirar de base aí o meu E colocar essas informações no seu também Pode tirar ou acrescentar informações também Mas se você não sabe fazer um portfólio Não sabe nem por onde começar É muito importante que você tenha um E se você gostou do modelo do meu Quer ter um parecido Só mudar ali a tipografia, né? As fontes, as cores Colocar a sua identidade visual Eu vou deixar o link do modelo do meu portfólio Aqui na descrição E no comentário fixado Pra que você possa baixar E alterar aí Conforme o seu gosto Então já tá prontinho Só pra você colocar as suas informações E os seus vídeos Vídeos e portfólio criados Agora é hora de você ir atrás das marcas E mostrar o seu trabalho E oferecer o seu serviço Como criador de conteúdo E o DC Mas pra esse vídeo aqui não ficar muito extenso A gente vai falar sobre esse assunto No próximo vídeo Onde eu vou trazer detalhadamente Como você vai entrar em contato Com uma marca E enviar o seu portfólio Porque tem muitas etapas importantes aí Ao longo desse processo E se você não quer perder nenhum vídeo Sobre essa série de conteúdo Sobre criador de conteúdo e o DC Se você quer ficar por dentro desse novo mercado E aprender tudo sobre o DC Como se tornar um criador de conteúdo e o DC Perde tempo não Já clica aqui embaixo E se inscreve Então é isso Já deixa um like aí Pra eu saber que você está gostando E trazer o próximo vídeo Sobre como entrar em contato com as marcas Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau